Tanto tempo já passou Ele nem se lembra mais Do momento em que partiu E nem quis olhar pra trás Pois seguir o seu caminho Apostou na ilusão Fui embora Me tirou do coração Quando se encontrar com ele Faz o meu filho lembrar Dos momentos que vivemos Que jamais vão se apagar Do calor do meu abraço Do amor Que não tem fim Vai correndo Traz o meu filho pra mim Vai saudade Faz o meu filho lembrar Vai saudade Faz o meu filho voltar Quando se encontrar com ele Faz o meu filho Do amor Do amor Do amor Do amor Vai saudade Faz o meu filho Faz o meu filho voltar Faz o meu filho voltar Faz o meu filho voltar Do amor 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 Do amor